Salve, salve galerinha, quem fala é o Elton E aqui é o Joel Hoje estamos aqui para mais um vídeo de react Isso aí Lá do canal Kleberiano, que é o vídeo atual que saiu dele A galera já tinha pedido em live pra nós, tá ligado? Verdade, cara, pediram pra gente também reagir Pra gente continuar a série lá, tipo, se rie é cancelado Não se preocupa, vai sair, provavelmente hoje o vídeo já tá gravado, mano Então só ficar de olho aí que vai dar bom, beleza? Mano, e como vocês podem ver agora? Eu não sei se perceberam, tem alguma coisa estranha aqui no cenário Não foi eu que cortei o cabelo, tá? Pô, rapaz, mano, agora nós estamos cheios, tá ligado? Se liga, mano, a gente conseguiu, tipo, e as cadeiras chegaram hoje Tipo, a gente montou agorinha e tal E é isso aí, cara, é como aquela velha frase que eu costumo falar A gente tá evoluindo pra trazer uma melhor qualidade pra vocês, tá ligado? Você que não sabe, a gente faz live, entendeu? E a gente passava umas 4 horas sentado numa cadeira de barra, de zoeira Mas era muito paia, tá ligado? Então, tipo assim, isso vai ser muito da hora E, mano, já cola lá Vai estar na descrição o link do canal Melhorar a qualidade da live, porque você fica com um humor melhor É, fica mais relaxado, mano Mais relaxado A gente pode se pá fazer uma live mais longa Porque tem dia que você fala assim Mano, hoje eu queria relaxar Como assim? Eu não entendi Mas é isso, tá ligado? Vai ficar bem mais da hora Mas pô, folhem lá na live que hoje tem Guerra Infinita, Vingadores Hoje tem, ó, Demon Slayer Isso Episódio atual One Piece E depois Vingadores e Guerra Infinita Verdade, mano Então, mano, corre, vai ser foda hoje Vai ser brabo 7 horas da noite, hein? 7 horas da noite, corre lá E é isso aí Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo do Kleber Que a galera... A gente reage às vezes o vídeo do Kleber lá também Então corre pra dar aquela força Quinta-feira, pô Quinta-feira tá agendado já Fica esperto também Que a gente vai fazer outra live daquelas braba A galera pediu em live esse vídeo Aqui, exatamente Então corre Isso aí E dá aquela força Se inscreve no canal A gente não deixa o like Porque aí nós vamos aumentar a qualidade ainda do canal, tá ligado? O título do vídeo é Não acredito que ele fez isso com a pizza Interessante Na descrição vai estar o link do vídeo original, hein? Sem mais enrolação É pela thumb O rato tá aprontando, hein? Sem mais enrolação, gente Vamos lá? Play Fala aí, seus fudidos Tô andando lá pra casa do Léo agora O rato tá lá com a mina dele, tá ligado? A Suzuki Eles vieram pra cá de surpresa Suzuki, mano Nome de moto, né? É Eu sabia! Eu sabia! Ah, então esse é a continuação daquele vídeo Fizinho, tá ligado? Comer umas paradinhas Fazer um encontro, né? Uma resenhazinha E olha quem tá aqui, ó Rogério, né? Fazer uma... Muito pica Esse cacto aqui era pra ele dançar, cara Só que ele quebrou, velho Eu fiz até uns stories dele dançando Muito bonitinho Só que ele parou de funcionar, cara Que isso, cara? Que estilo todo é esse aí? Que da hora Que isso, todo é esse aí? Ih, olha lá, moleque Tô na beca Caraca, de cachecol, mano Caraca, de cachecol, mano Caraca, de cachecol, mano Caraca, é muito pica, né? Minha avó vê o negócio Descer ali de escola satanite Caraca, é aquele lá Que só tu sabe, vai Oxi E já vem programar, né? Caraca, que foda, mano Não quer mais recarregar, tá ligado? Ah, que vacilo Mas ele vai ficar aqui, ó Só o corpo dele Que eu vou ter que comprar outro Aliás, eu fiz um cacto aqui Ah, não Jogou LOL, cara Ih, por que tu fechou o seu histórico ali? Não Vai, abre o histórico ali Ah, pode ir Pode ir Ah, abre o histórico ali Deixa eu ver Não, não História com empatia Ah, vitória, vitória, vitória Calma Olha, olha, olha Deixa eu ver Derrota Derrota, derrota Não, não Mas ela vence muito Vence muito Tá muito boa Tipo de 10 Ele é ranqueada 8 é a vitória Nossa, que bom Tu é prata É porque eu caí, cara Tu é prata 2 Eu caí, cara Fiz o resetou agora Que lixo, cara Tu é prata 2, mano Só gol de 3 É o cu Mas enfim, tô indo lá A Rebeca não vai comigo Porque ela tinha ficado O gol de 3 é bom, né? Ela é muito preguiçosa Ela odeia contato humano Odeia, odeia Ah, ela quer mostrar a cadeira dela Caraca, brava, hein? Olha isso Brava, caraca Peraí, segura mim E eu aqui, feliz Porra Tô, tô como? Tô, tô, tá ligado? Tô ostentando A cadeira da mina tem LED, pô Brava, mano E é bonita Tipo, branca Tipo, um ramo A mãe não teria coragem De comprar uma cadeira branca, eu É, porque suja muito Suja ainda mais que a nossa região Que tem muita poeira Aí, tipo assim Aí o piso é mais da hora Provavelmente é forrado também Então, tipo, deve ter Deve juntar menos Mas, caraca Que cadeira bonita, hein, pô Bonita, hein? Parabéns aí Na moral Mas aqui Porra Resolveu tudo Bota o tracuê Bota o rosa aí Sei lá Ó Azul Mano, que coisa louca, velho Parece uma Manave, olha Caralho Cadeira gamer Deve ser cara uma bicha dessa, hein? Que otária, cara Ela fica me zoando Mano, imagina ter uma cadeira dessa E vários LEDs no quarto E é dois estudiosinho, né? Mas a minha é muito melhor do que a dela E foi muito mais cara E é isso aí, mano Tô indo lá e Valeu, depois tô de volta aí com vocês Eu já vi essas cadeiras quando eu tava pesquisando Interessante, mano A minha é uma peça é muito boa A estética é muito bonita Não, tá ligado? Pô, uma das coisas mais importantes Uma das coisas mais importantes na live, tá ligado? É ali a aparência e tal É, tem isso também, cara O conforto, pode ter o conforto Mas a qualidade Chama a atenção, tá ligado? Chama a atenção A gente querendo dar umas pessoas São assim, os seres humanos, né, mano? Ah, não julgue no livro pela carta Mas a gente vai sempre Tem barato aqui não, né? Olha ele, olha ele Ih, não sabe jogar não Pelo chute ali eu já analisei Ele não sabe jogar não Sabe não Ih, como foi, como foi? Caraca Perna de pau, hein? Por que tu bota no rato, cara? Tu joga pra trás, tu costa, tu encosta Um, um, tu costa Pô, o Léo tem muito cara de rico, mano É o que eu falo Camisetinha do Luffy A gente foi pra um navegador Na televisão dele, olha isso aqui Como é que é? Chucha só pra baixinho De pelada Todo sem graça, olha lá Faz um solo, um solo muito bom Pinto Pinto Ah, não, vou ter que mandar, rato Vou ter que mandar Vai, eu vou sentir a música Eu vou sentir Vai, vai, vai Vai surgir uma obra de raste daqui Uma obra de arte, vai De raste Chama Ah, tô sentindo, tô sentindo Gostei, vai Como é que é? Cãibra Cãibra Bora voltar mais Ah, tô sentindo, tô sentindo Gostei, vai Cãibra anal Au Aui Beleza Cãibra anal Nau Eu tô com o câmbra anal no pau Isso não é bom Como assim? Eu tô com o câmbra anal no pau Isso é legal Oxe, isso não é bom e é legal? Bota o ratão pra mamar E ele achou isso bom Isso legal Vou comer o cu do Léo Igual eu fiz com o irmão Vai E ele tá roçando numa rada Foi igual a sua Uma vez eu chupei pau e foi muito bom Velho, olha isso Eu esqueci de falar no início Mas antes desse rolê A gente tá dando uma passada lá no estúdio Pra dar uma ensaiada na nossa nova música Que a gente vai fazer E também pra mostrar pro produtor, né Como é que ela vai ficar e tudo mais Antes da gente gravar ela E o produtor vem na porra dessa E a gente gravou umas coisinhas lá E eu vou botar pra vocês Vou gravar o que? Então elas estavam nesse dia Que massa Mano, isso é muito massa, mano Porque eles sabem tocar E eu tipo, mano Que é mais da hora ainda, pô Ah, eu lembrei da busca agora É um barulho da poxa, né Beatles, que era a mais bela música Parece marcha de 7 de setembro Caraca, mano Caraca, mano É bom, é bom Ai Ó, o pedalzinho É, tipo, é Tipo isso Ficou muito bom, mano É, tipo É É basicamente isso que eu tenho de material aqui A música dá pra ter saído em janeiro Só que a gente não conseguiu gravar Por causa de alguns imprevistos Então eu acredito que até março Ela já vai ser lançada, cara Ah, isso sim, hein Mas antes do lançamento Eu vou fazer um make-offzinho Pra poder mostrar como que vai ser A produção dessa música, né Por trás das câmeras e tudo mais Assim como eu fiz com o comedor de cu Então é isso aí Aguardem Aí, ó Pedi uma pizzazinha aqui pra comer Olha só Caralho, deixou forte, hein, ratão Sabe o que é isso aqui? Ah Vape Vape, isso deve ser veneno de mosquito Ô, ratão, bora dar uma gozada aqui Bora, bora Dá uma gozadinha, hein, rapidão Só pro Léo Vamos controlar o Léo, vai Isso Isso Ó, vou até fazer a thumb aqui Vai, vai Ele gozou na pizza Ah Não acredito que ele fez isso com a pizza Isso, isso Que isso, cara Que isso, cara Tu botou bom na pizza Caralho O moleque botou bom na pizza de verdade Essa parte aqui é sua, tá? Eu vou comer não Bora dar pro Léo comer E essa outra aqui é o quê? Caraca, mano Ah, não, mano Pizza é doce, né, mano? Pizza é doce, hein? Olha só Que vialento Não sou fã, não Ah É verdade Vamos pra vestir Ah Legal Então a Sazuka A Sazuka A Sazuka Essa cara A Suzuki, ela é... Porra Bungas Antes desse vídeo continuar Eu quero dar um recadinho pra vocês Porque esse vídeo Tá sendo patrocinado pela Blaze Opa do Fred Krug é da hora É isso aí, Rogério Mãos pra cima Deu sorte que falhou Meu pau no teu avô Pra quem não conhece a Blaze, cara Ela é um site para maiores 18 anos Em que você faz dinheiro apostando Ah, é uma aposta Que da hora E pra fazer um depósito na Blaze É muito simples, cara É só você clicar aqui em Depósito Tu pode depositar por Pix Por cartão de crédito PicPay Boleto Pelas lotéricas Enfim, cara Tem várias formas de depósito Pra você botar seu dinheiro ali Com essa saída Pra criar uma conta lá também É muito simples Só que ele é de outra cor E se você se cadastrar pelo link Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Você dobra o valor do seu primeiro depósito, mano Se você botar 100, vira 200 Se botar 500, vira 1000 E esse valor pode chegar até 2.500 reais Mas pra isso você tem que se cadastrar Pelo link que tá aqui embaixo do vídeo O jogo que a gente vai testar hoje É o Minus E o Minus funciona da seguinte maneira, mano Basicamente tem 25 quadradinhos E o seu objetivo é clicar em um quadrado desse E aparecer um diamante Clicar em outro quadrado E aparecer outro diamante Porém não é tão simples assim, cara Se você clicar e aparecer uma bomba Você perde o dinheiro que você apostou E aqui em cima você escolhe a continha Cara, que interessante E aqui embaixo, ó É o número de minas, né O número de bombas que você quer jogar Aqui tá citado pra duas Mas você pode botar o número que você quiser, ó Pode botar até 24 bombas Lembrando que são 25 quadradinhos Ou seja, você pode botar até 24 Vão ter 24 bombas e um diamante Quanto maior a dificuldade Mais dinheiro você ganha, tá ligado? Mas enfim, chega de falar E bora mostrar como é que funciona na prática, cara Vou começar aqui com duas minas só, né Vou apostar milão Vou abrir pelo menos uns 10 diamantes, mano Não dá nesse Um... Ai! Caraca, de primeira, mano Tomando susto Caraca 6, 7, 8, 9 Último, cara, último Impossível tá aqui Bom, cara Dez Uh! Cash out Uhul! Ganho 2600 conto Ah, ah, ah Vou jogar agora com 4 bombas, velho Eu só vou achar 6 diamantes e vou embora 2 mil? Porra, 5, 6 Mais dinheiro de verdade Foi, 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 foi Agora eu aloquei 3 mil conto Agora eu vou jogar com 10 bombas Só vou pegar 2, eu acho 1 Porra, tem 10 bombas aqui espalhadas, velho Será que tem alguma no canto? 2 Ai, eu vou pegar mais uma Eu vou pegar mais uma Eu já parava, eu Uhul! Eu já parava É, bota mais um 4 mil conto pra conta Tá lá, ó 15 mil reais, velho Eu comecei com 6 mil conto Agora eu tô com 15 conto, velho É isso aí, velho E esse é o Blaze, mano Lembrando que é apenas para utilizadores acima de 18 anos, tá? Então se você é menor de idade Nananana E não se esqueça Eu acho que não é fácil assim não, hein Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Mas, mano Se eu tivesse direito, eu ia dar uma olhada agora, tá ligado? Pena que eu não tenho Mas, Blaze Tamo junto Tamo junto, viu? Mas isso é bom Eu ia pra cortar, tá embaixo Eu não queria dizer nada, não Vai, joga só O meu cupo comelado de pão Mas isso é bom É bom demais O meu cupo comelado de pão Mas eu não ligo porque tá muito bom O meu cupo comelado de pão Mas eu não ligo porque tá muito bom O Léo tá botando o venerinho de mosquito lá Vai lá, vai lá, Léo Ah, tipo Mas, cara, mosquito é um bichinho vivo Você não acha que... Buda? Olha, olha só Você provavelmente não vai acreditar Tu vai comer a pizza A palavra aleatória é muito bom, mano Assim do nada O rato botou o pênis nessa área aqui Não sei se foi aqui ou aqui Mas ele botou o pênis aqui assim, nessa área Eu não tô mentindo, tá? Essa pizza parece que tá boa Vai ter que ir na minha palavra ou não acreditar E depois você vê no vídeo que eu gravei pra você ver Porque ela tá bonita aí, tipo... Tipo, o que que tu tá falando? Até as bordas tá bonitinhas, né? Se você não quiser comer tênis Não come essa parte aqui É, porque que eu não vou querer o maior tempero já criado na... Ele vai gostar, pô O moleque tá fazendo a bateria no celular, mano Mas esse jogo é mó... DJ e Léozinho, ó Ele tá fazendo um beat, mano Esse aplicativo, quer dizer Ratão, faz algo muito sinergético Sinergético? É Que isso, cara? O outro Que isso aí, cara? Que porra é essa aí, cara? Foi aí que eles resolveram pintar o cabelo Aqui, ó Invadiram a minha casa pra gravar um vídeo E agora a gente tá lá comendo um restaurante japonês Nossa, o Zuzu, a cabeça é pequenininha Que isso, cara? Que isso, cara? A ideia é que ela parece que não é tão assim, né? Tipo... Não tinha como comer lá Porque é só delivery aqui, tá ligado? Mas a gente trouxe, ó Olha que delicinha Essa barra E pode levar pra casa essa barra? E vai pra experimentar hoje Se tu não gostar, pão no teu cu Tão natural Esse som dá medo, pô Lembra a música do Kamaitashi? Kamaitashi, Kamaitashi É muito fofinho aqui da palha É, é, é É muito bonito Sabá A decoração lá era mó fofinha Ele lembra essa barra, tá ligado? Vou botar um foto de chute pra vocês verem É Pode ficar uma vibe da hora, mano Essa bateria, essa bateria cativa, pô Mas isso é bom Gente, a Suzuki tá cagando, olha só O rato fica... Vem cá, segura aqui Vou ficar de quatro Vou ficar de quatro Ah, mano Tem que abaixar o short, mano Vai lá, Suzuki Ensina o ratão a comer de hachei Eu não sei ensinar Nem eu sei direito Você é japonesa, cara É, tu tem que saber Isso, ratão, é esse mesmo É assim, ratão, ó Tu pega, entendeu? Assim, ó Aí você molha no shoyu E goombas É bom, mano É, vai Pega um aí Aí Esse ali pra você mandar Ele conseguiu Agora come Que fruta puta, ele não consegue nem comer de garfo Mas de hachei ele conseguiu Ele não vai comer de garfo, né? Ele come o garfo Ele pega o garfo assim, ó Ele come assim É um mendertal, tá ligado? Olha, ratão, degustando de um belo sushi Vou te contar um bagulhinho E observando a arte Cara, não tem coisa maior do que comer um mal-sushizinho Que uma arte bonita dessa, cara Bonita, bonita Boa, isso aí vale muito, hein? Olha que arte linda Mentira, foi da vinte Foi da vinte, foi da vinte Aí, gente, ela vai raspar meu cabelo Você vai ter que ajoelhar? Caraca, mano A Suzuki, ela, ela A Suzuki, ela fez curso Ela que é a menina que bota pra bagaçar o cabelo dos amigos, tá ligado? Mas, sei lá, massa Mas tu fez alguma coisa, Rebeca Eu já tentei cortar cabelo, mano Mano, não é merda Ó Hum Aí, ó, eu vou cortar o cabelo agora Suzuki cabelaria Vamos ver Ó, tá aqui, ó, pegado? Como é que eu se sente? Eu? Ele tem coragem, mano Ele tem coragem, mano Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Ó Ó Ó Tá legal, mano, ó Aqui na bequinha, a gente faz isso aí com as mulheres que traem o traficante, ó Nossa Tá vendo? Exato Traem o traficante, né? Não é? É Essa putinha, você vai trair de novo? Eu não trai não Eu não trai não Em cima também tem esse cabelo, cara Tá que ficou bom, pô Não, ficou da... Tipo assim, não tá com degradê disfarçado É Mas tá legal Putz, seu amor Não é pra cortar em cima A gente vai embora, beleza? Ah Valeu? Mas é que não... Não terminou Mano do céu Tem um cachorro aqui no chão Mas o legal é que a Rebeca Ela também conta, né? Tchau Ai, ai, eles são muito legais, né? Graças a sua irmã Deu visita, cara É Tipo isso Pessoal chato Eu também não gosto Não, pô, muito bom Mas isso acontece, pô Tipo assim É porque assim, ó É porque você já tá acostumado com uma rotina na sua casa Aí vem alguém, aí a rotina muda, tá ligado? Muda, muda Aí querendo ou não, a visita é boa Mas você tá, tipo, naquela sua rotina que você já vive ali É legal também, entendeu? E quando é muita gente, muita, assim Aí é... Aí é bagaceira, hein? Mano Assim é bom É bom quando você é adolescente ou criança Que vem os seus primos e tal Cara, você acha bom animar, brinca Seus pais deixam você dormir tarde, tá ligado? Fica até tarde brincando Deixa você brincar de brincadeiras que talvez ele não deixava antes Por exemplo, aqui como a gente veio de uma família evangélica, vamos dizer assim Tipo, muita gente evangélica Tipo, muita gente queria privar Tipo, por exemplo, jogar bola Se parar, tá ligado? A gente não jogava bola Então, quando os seus parentes vinham Eles liberavam, tá ligado? Acabava aqui jogando, né? Então, pô, muita hora Ai, muito loucura Então esse vídeo aqui foi o que saiu o mais novo dele, né? Que massa, cara Então tá vindo uma nova música pela aí, né? Pela frente Eles já tinham mostrado um pouco dela Sim Tá ligado? A gente chegava em algum vídeo que eu não lembro qual Aham Mas, pô, esse tipo de vídeo deles Tipo, vlog assim Que, tipo, não é combinado e tal Não tem roteiro? Tipo, é muito massa É muito massa Eles vão só falar uma palavra besteira aleatória, tá ligado? Pô, e aquela pizza parecia boa Na moral Essa música, ela parece que vai ser da hora Porque aquela bateria ficou muito da hora Vai ficar uma parada muito interessante Não, mas não é a do Pão, não Não? Não, a música é a outra Qual? Eu achei que era a do Pão, pô A do limpou com a do amigo Ah, eu achei que era a do Pão Não Pô, a bateria tava tão legal, tá ligado? Pô A não ser que eles coloquem, né? Mas, pelo jeito, aquilo dali foi criado deles gravando a outra Só pra brincar, né? Só pra aleatório É, eles gravando a outra Aí saia e surgiu aquilo dali Mas, pô, da hora, muito bom É isso aí, pô Galera, esse foi o vídeo Se você gostou, já sabe Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like Como sempre, hein? E segue a gente na Anima Pra assistir hoje com nós que vai estar brabo, hein? Até o próximo vídeo Tchau, tchau